Olá, bem-vindo a mais uma edição do Isto está ligado, o meu nome é Rui Tocayana e o vídeo de hoje é inspirado numa iniciativa que aparentemente não vai acontecer. Para além da Black Friday, a Amazon anualmente tem em junho um evento a que apelida de Prime Days, em que faz uma semana, um pouco mais de grandes descontos mesmo, só que por causa da pandemia este ano não há Prime Days para ninguém, pelo menos em junho. No entanto, ao longo do ano a Amazon está constantemente a pôr produtos em promoção. Ora, é dessas propostas de que vou falar agora. Sublinho apenas é que estes descontos estão algo limitados no tempo, por isso convém agir com alguma rapidez. Encontra links para os equipamentos de que vou falar na descrição a este vídeo. Também na descrição a este vídeo vou deixar outras recomendações de coisas de que não vou ter tempo para abordar aqui. E sublinho também que, no caso da Amazon espanhola, qualquer compra acima dos 30 euros é enviada gratuitamente para Portugal. Portanto, qualquer coisa acima dos 29 euros e 99 ou 90, já não sei bem, tudo isso é enviado gratuitamente para Portugal. Portanto, há aí mais uma forma de poupar algum dinheiro. Nem que seja preciso comprar uma coisa aqui e outra ali na Amazon espanhola e depois pedir para enviar tudo junto. Simples. E assim, a primeira sugestão vai para um smartphone. É o Xiaomi Redmi Note 9 Pro que está com um preço bestial. Como principais destaques desse equipamento estou-me a lembrar, por exemplo, do sensor principal fotográfico que é de 64 megapixels. Também tem tecnologia de carregamento rápido a 30 watts. E tem também, como se isso não fosse já suficientemente bom, tem também uma bateria com uma autonomia incrível. A bateria é de 5000 mAh. É uma das maiores que estão atualmente no mercado. Depois, outra coisa que eu acho que não deve perder de vista. É uma escova de dentes elétrica. É a Oral-B Pro 2 2000. Eu tenho uma semelhante, um pouco mais antiga, e a verdade é que gosto muito dela. Não tem muita tecnologia, é certo, mas desempenha a função às mil maravilhas. E tem um preço, quando está em desconto, foi assim que a comprei há uns anos, quando está em desconto, tem um preço que é capaz de arrasar aquele que é praticado, por exemplo, nos hipermercados nacionais. Quem está à procura de uma banda ou de uma pulseira desportiva, pode e deve olhar para a Huawei Band 4 Pro. É muito completa. Faz, inclusivamente, a monitorização da saturação de oxigênio no sangue. É um índice, um nome já conhecido, é o índice SPO2. Mas, muita atenção também para um desconto aplicado a um monitor curvo QLED de 49 polegadas da Samsung. Atenção que ele está com uma promoção de cerca de 500 euros, ok? Para além da escova de dentes, outra coisa que eu tenho e que gosto muito é este suporte para telemóveis. É da Lamicol. Está, novamente, com desconto. Eu recomendo. Repito que, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, encontra links para todas estas sugestões de boas compras e também para outros artigos que, por serem nada tecnológicos, eu acabei por pôr de fora do vídeo. Mas não deixam de ser propostas interessantes, pelo menos na minha opinião. Eu vou aproveitar este fim de semana, por exemplo, para comprar café, que estou mesmo, mesmo a precisar, e também um tapete de yoga, porque, bom, também estou. Despeço-me, admitindo que se este vídeo tiver boa receptividade desse lado, então é natural que volte a fazer mais conteúdo deste tipo, por exemplo, como sugestão de compras de fim de semana em vez de ir ao centro comercial. O meu nome é Rui Tocayana, esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado. Já sabe, deixe um like se gostou do que viu, e não se esqueça também de subscrever o canal. Um abraço, boas compras.